A CIDADE NO BRASIL Tenho 21, não me importo que o futuro focado na poesia lanço balas no escuro Minha vida por um fio, a vida se inseguro sentado ao ver cair Quando ele ativo é maduro o fruto da vida que eu levo, da vida que eu faço A vida de tudo ou nada, a vida não traço, já nem durmo, já nem penso Não tenho tempo para ti, agora sinto-me tenso como nunca me senti Eu olho para a janela, não é boa a perspectiva nem sequer me vejo a mina A janela da vida só quero observar e tentar pensar A vida que eu levo um dia vai ter de acabar, mas o sol já não brilha e eu fico na escuridão As trevas não me dão tréguas e essa é a razão Já nem suporto o reflexo, no espelho eu observo o meu rosto, veja a mente e um velho moço Por aqui, Porto, onde eu cresci, onde tudo é bem diferente, desde que nasci, moço E aí, será que a história é diferente? A mesma história que eu falo é a história da minha gente Mas o rumo não é certo, eu já não sei o que fazer A vida que eu carrego já me começa a doer Dou razão ao velhote quando ele estava a dizer Quanto dos seus orelha aí é que vais ver? Sim, muitos e um motivo de alerta não conseguir Mas entendo que o teu destino não pode surgir Compreendo, por agora só penso o momento Só que me tens uma vez na vida, um tempo Mas o tempo acabou, compreendo a situação Mas o tempo se esgotou, atiro a toalha ao chão Não vem sem justificação, não Eu não posso perder tempo à procura da tua razão Como a querida soube 10 Minha vida soube 10 Traz aquilo que quiseres, tenho vinho e mulheres Minha vida soube 10 Como a querida soube 10 Minha vida soube 10 Traz aquilo que quiseres, tenho vinho e mulheres Minha vida soube 10 Minha vida soube 10